Segundo lugar não tá daí, tá seguido não, porra. Devagar, deixa eu mesmo agora. Não tem que botar... Ixi, cadê o chão de espirão aí? Deixa daí, vizinho, deixa daí, porra. É, vem, olha aqui. Eu... Marcos, quero nessa recicla, vou ficar. O Vasco é esse! A gente tá roubando, Davi. Tá dando a dica pros caras, né, porra. Vai falar pra dentro. No 10, no 10, no 10, no 10. Vai tomar pra dentro. Vai tomar pra dentro. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Tá falando alto? Todo mundo tá ouvindo? Sim, afasta aí, meu irmão. Olha, meu irmão, vem. Nós vamos ter tag. Olha, meu irmão, vem. Nós vamos ter tag. Ai! Agora joga, dentro. Joga, faz a minha... Não, agora não. No ano que vem, nós vamos ter tag. Nós vamos escolher um jogador pro seu tag. E o campeonato de pião está chegando no final. E nós temos o indicativo de que podemos ter um pião campeão. Ele disse que ia ganhar o terceiro lugar pelo moleque. Peraí. 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 Peraí, deixa aqui. Pega, pega, pega. Que porra. O cara é uma disputa mesmo. Peraí. O vizinho foi e disse assim. Eu tenho um erro, eu tô garantido, eu vou pegar o terceiro lugar. Tá com disputa. Tá com disputa. Tá com disputa. Peraí. Aria. Peraí, agora. Peraí, agora. Peraí, agora. Peraí, fica fora, gente. Peraí, fica fora. Peraí, fica fora. Peraí, coloca isso aqui pra fazer o outro lado. Peraí, os dois que tão lá no canto, ó. Peraí, depois vai pro Zônia. Peraí, depois vai pro Zônia, pôr. Peraí, pira, pira... Peraí, pira... Peraí, pira... Peraí, pira, pira. Peraí, pira. Oh!